Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paul Fuchs. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara. Cara, hoje estamos aqui para falar, batendo sempre, fazendo check inicial do nosso slogan, que a gente vai falar de assuntos que não são ditos na mídia tradicional, que a mídia tradicional só fala de esquerdices. Não, não, não. Não, não, porque tem alguém da mídia tradicional hoje. Não, é, mas a mídia tradicional escuta o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo, João Pereira Coutinho. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Hoje o episódio, Júlio, é uma parceria com o Fórum da Liberdade, organizado pelo IEE, e é graças a eles que o Coutinho está aqui conosco. Mas vamos lá para nossos recados únicos e iniciais, e depois a gente volta para a entrevista. E, pessoal, vamos falar do nosso parceiro que conseguiu esse baita entrevistado, o Fórum da Liberdade, né, Fux? Exatamente, o Fórum da Liberdade, que é um evento anual, acontece em abril em Porto Alegre, tem online, tem como acompanhar todas as palestras, mais de 30 e poucos anos de fórum, e convidados que nem o JP Coutinho, o João Pereira Coutinho, que é o nosso convidado de hoje, e o fórum fez, então, está fazendo a parceria de nos ajudar a trazer esses caras que são um nível internacional, não é preciso dizer, com certeza. Então, fica a dica de conteúdo, vou botar no show notes o canal do Fórum da Liberdade no YouTube, tem, olha, deve ter centenas ou talvez até milhares de horas de gravações espetaculares do Fórum da Liberdade lá. Esses dias eu fui procurar um vídeo do Melchior, né, o grande pensador, e daí ele participou do Fórum da Liberdade do ano que eu nasci, 86, cara. Olha só, os caras, 86, estavam falando de liberdade, e eu enchendo fralda. Impressionante. É, só alguns outros convidados para ressaltar, tem palestras do Roberto Campos, Douglas North, Deirdy McCloskey, James Robinson, do Porque as Nações Fracassas, o livro que já tratou aqui, Vargas Llosa, Tom Woods, David Friedman, entre outros. Então, entra lá e se inscreve no Fórum da Liberdade no canal do YouTube deles, que vale a pena, pessoal. E falar da nossa parceira, né, a DBI Contabilidade, a contabilidade do Tapa, que está aqui apoiando o nosso projeto, e está com uma promoção também, para quem está nos ouvindo, quem quer abrir uma firma, é só entrar em contato com eles, falar que é ouvinte do Tapa, que eles abrem a firma completamente de graça, e quatro meses de honorários gratuitos, só falar que é ouvinte do Tapa, os caras são parceria, os caras trabalham bem, atendem em todo o Brasil. DBI Contabilidade no Instagram, ou tapatamainvisível.com.br barra DBI. Exatamente, qualquer dúvida, só chama eles no Instagram lá e bate um papo com o pessoal. Fora isso, né, Júlio, sobre o episódio, o Coutinho, bah, é ótimo, eu adorei, adorei o episódio demais, e a gente fala, no episódio, a gente fala sobre diferenças entre conservadorismo, libertarianismo, intervencionistas, esquerdistas e tal, como é que ele vê o Brasil, né, como um português, né, olhando de fora um pouco, e para quem não sabe, o Coutinho é colunista da Folha de São Paulo há muito tempo, então é alguém que está na mídia tradicional, mas falando ideias que pouco repercutem na mídia tradicional de forma geral. Exatamente. Adorei a entrevista, fica a dica então, pessoal, você siga o episódio depois e depois compartilhe o episódio, nos ajude a espalhar a palavra. Exatamente, quer nos ajudar também? Compre a nossa canequinha topzera lá no site da Vies, olha aqui, quem está no YouTube vendo aqui a canequinha, eu não dou com a minha camiseta hoje aqui, mas tem camiseta, tem caneca, os caras são top, é só entrar com o código promocional TAPA, T-A-P-A, TAPA, que ganha 5% de desconto. Em qualquer item da loja, desculpa. Qualquer item da loja, não é só item do TAPA, qualquer item da loja é 5% de desconto, só entra lá, viesbr.com. E se você então tiver interesse em apoiar o TAPA, fica a dica do nosso Apoia-se, que não para de crescer, o Apoia-se é uma comunidade que a gente tem no Discord, é um aplicativo de troca de mensagens, onde a gente tem diversos canais que falam desde, olha, é tanto canal, né, Júlio, que tem pressão para a criação de novos canais, a inflação de canais para discutir temas específicos. Agora, o último recentemente aberto foi sobre meio ambiente e daí o pessoal gosta de discutir basicamente. Exatamente. Mas é na troca que se aprende. Está sendo bem divertido, está sendo bem divertido o canal do meio ambiente, já está tendo uma petição para se abrir um canal sobre religião, que daí vai ser violento, e além disso, mas vai ser bem divertido, além disso, sabe o que que tem? A gente tem um canal que a gente presta um serviço aos nossos apoiadores, que é o seguinte, que é o canal Quero Like, tu quer, tu tem um post, tu deu um post que lacrou na internet, assim, tu lacrou no Instagram, tu bota o link lá no canalzinho, o pessoal vai lá e dá like no teu, no teu, no teu, claro que o pessoal não vai dar like em coisa ruim, né, tem que ter um post bom, né, tem que ter um post bom, mas isso ajuda, isso é prestação de serviço, pessoal. Verdade, verdade. Então fica a dica para entrar nessa comunidade muito livre, é no dito, no apoia-se, apoia.se barra tapa da mão invisível, lá tem um vídeo e-mail do Júlio apresentando o canal e convidando vocês a apoiarem com módicos 10 reais por mês. Considerando que a gente tem uma moeda podre que nem o real, 10 reais não vale nada, pessoal, daqui a pouco não compra pão na esquina. Está nos ouvindo do exterior aí, cara, isso é menos de 2 dólares, assim, né. Se não, compra uma coca mais, eu acho. Isso é um negócio bizarro. Não tem pila nenhum para contribuir, contribua espalhando os nossos episódios, como o Fux já falou agora há pouco, bota no stories de vocês os nossos episódios, marca o tapa, isso nos ajuda demais, pessoal. E para quem quiser, então, compartilhar o conteúdo do tapa, nos acompanhar, a gente tem Instagram, Twitter, Facebook e para tudo isso mais, vocês podem acompanhar também a divulgação dos episódios no YouTube ou nos aplicativos, né, cadastrados, a gente tem que estar em todos. O tapa da mão invisível é só procurar o nosso canal, que vocês vão encontrar todos os mais de 150 episódios. É, a gente já falou bastante. Bastante coisa, já falou bastante, estamos quase fazendo 3 anos já de podcast. Não é nosso apoiador ainda, 3 anos, tem a festinha, tem a festinha do nosso podcast online, a gente se reúne nos nossos 2 anos, nós fizemos a nossa festinha com os nossos apoiadores, fizemos um brinde ao tapa, agora início de outubro também vai ter, então, está ouvindo esse episódio, finzinho de setembro, seja apoiador logo para participar da nossa festinha. Festinha, é um brinde, nós fizemos uma videochamada com todos os nossos apoiadores para conversar sobre temas aleatórios alcoolizados. É isso aí. Muito bem, pessoal, muito obrigado, vamos para o episódio. Então, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado? Vamos apresentar, então, o nosso convidado de hoje, João Pereira Coutinho, colunista da Folha de São Paulo, é professor de Ciência Política no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. publicou no Brasil os livros de Crônicas, Avenida Paulista, e vamos ao que interessa, juntamente com o ensaio As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. O seu livro mais recente é Edmund Burke, A Virtude da Consistência, pela editora Aine. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, valeu por aceitar o nosso convite para a gente falar desse assunto que já tratamos algumas vezes aqui, falar sobre conservadorismo, essa coisa que corre nas trevas aqui no Brasil, até uns 10 anos atrás, falar de conservadorismo era uma coisa das trevas, assim, é tipo, o vilão do filme é conservador, o vilão do filme escuta música clássica, tem bom gosto, ele tem muitos livros, então ele é conservador. O conservador, necessariamente, ele precisa ter essa caricatura, não do malvado, mas essa caricatura de alguém que tem um gosto por algo superior, por algo, pela literatura, pela boa música. Tu acha que isso faz parte do conservadorismo, essa caricatura que a mídia fez, ela está um pouco correta? Começando assim. Olha, eu acho que, depois da experiência do governo Bolsonaro, falar de conservadorismo é quase uma blasfémia no Brasil e com alguma razão, ou seja, depois da catástrofe que se passou no Brasil nos últimos anos, a palavra, se já era uma palavra complicada, depois destes quatro anos eu acho que ela passou a ser uma palavra absolutamente proibida. Mas ser conservador depende do que você significa por conservador, você pode ser um conservador do ponto de vista pessoal, da forma como você vive a sua vida. Há pessoas mais conservadoras que outras. Sim. A espécie humana é assim, há pessoas mais conservadoras, pessoas menos conservadoras. Agora, do ponto de vista político, eu acho que o conservadorismo é uma forma, é um arranjo político que melhor preserva aquilo que para mim é o mais importante, que é a nossa individualidade. E, portanto, é que o meu conservadorismo é uma conservadora liberal por um motivo básico, é porque a experiência da individualidade é um facto histórico e não é possível voltar para trás. Eu acho que a única forma de respeitar a experiência da individualidade, a ideia, o que no fundo as pessoas devem conduzir as suas vidas participando ou não na tradição dos seus países, etc. Mas com alguma autonomia, eu acho que o conservadorismo liberal é aquilo que melhora tendo a preservar essa experiência, que é uma experiência histórica, irreversível, apesar de haver quem acha que isso pode ser, que essa experiência pode ser, pode ser cancelada, pode ser suspensa. Sim. No episódio 103 que nós fizemos aqui, esse já é o episódio 150 e poucos, o episódio 103 nós entrevistamos o Bruno Garschagen, especificamente sobre conservadorismo, eu pedi para ele definir o conservadorismo. Ele tem uma frase, é um parágrafo, praticamente, porque é uma sequência bem grande de frases, que ele definiu, a tese dele de conservadorismo é aquilo. Tu tens uma frase assim, conservadorismo é isto? Tu tens alguma boa definição assim, tua? Não, não, sou capaz de distinguir o que é uma ação política conservadora e uma ação política não conservadora, mas não tenho um dogma, uma máxima, eu diria que o conservadorismo liberal, essencialmente, é aquele tipo de conservadorismo que se preocupa essencialmente com aquele, eu já disse isto em outras entrevistas, mas com aquele cartãozinho que existe na porta dos hotéis e que diz, por favor, não perturbar. Claro que este conservadorismo mais liberal tem um flirt, vou usar uma palavra bem portuguesa, tem um flirt com uma dimensão mais libertária. Sim. Quando eu publiquei o livro As Ideias Conservadoras, o subtítulo é explicadas a revolucionários e reacionários. As pessoas jogavam que eu estava a falar para revolucionários, eu também estava a falar para reacionários. E é um livro que tem uma dimensão mais libertária do que propriamente conservadora tradicional. Mas isto só mostra que existem várias sensibilidades conservadoras e tudo bem. O conservadorismo, assim como o próprio liberalismo e tal, esse lado, digamos, das correntes políticas, ou enfim, da filosofia política, ele está em franco ataque há mais de 100 anos, a gente vem vivendo um século, a gente fala progressista, mas acho um péssimo termo, porque implica que a esquerda necessariamente defende o progresso, a gente poderia falar mais no sentido misiano, lá de intervencionistas e coisas do tipo, mas eu não sei se tu concordas, o conservadorismo e a maneira de ver o mundo de forma conservadora está perdendo batalhas políticas há muito tempo com o agigantamento do Estado dos últimos 100 anos. Tu concorda ou não com isso? Olha, eu acho que a posição conservadora é quase sempre uma posição condenada a perder, mas você não participa nas lutas só porque tem a certeza que vai ganhar. Você participa na conversa, você acha que tem alguma coisa a acrescentar, e se a única coisa que houver para acrescentar for lembrar certas dimensões de prudência, humildade na forma quando você conduz os assuntos políticos, eu acho que o conservadismo já faz o seu papel. Ou seja, o que eu acho é que a política contemporânea está cada vez mais dominada por bárbaros, de esquerda e de direita, e se a função do conservador for acalmar as paixões, até porque você deve usar a paixão não em política, mas noutras áreas da sua vida, eu acho que o conservador já desempenhou o seu papel. Pessoal, a nossa parceira CapTable é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores, proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato com eles, Fux? CapTable.com.br é cap tablet.com.br, ou se tiver mais dificuldade, procura ele direto no Instagram, www.captable.com.br ou no nosso site, www.captable.com.br.com.br e ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas principalmente a CapTable, a nossa apoiadora, desde o início do Tapa, e a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa, tipo, já é um negócio nacional. Então, fica a dica, conheça a CapTable, e se você achar um projeto aí que você acha disruptivo para o futuro, põe um espelhinho ali. O Bárbaro, quando você cita aí, é exatamente esse que age pelas paixões, simplesmente pelas paixões e abandona a razão? O Bárbaro é essencialmente aquilo que acha que a sua função no mundo é colocar toda a gente a viver como ele acha que toda a gente deve viver. Isto é o primeiro sinal de barbárie. Portanto, o que eu digo é, quando eu vejo uma pessoa que acha, ela acha, que sabe, como toda a gente deve viver, o que eu recomendo é distância imediata. E isso é algo contido na direita e na esquerda? Isso existe na esquerda ou na direita. Isso existe, no fundo, a arrogância, a tirania da ideia. Você sabe que aquela ideia tem que ser imposta, não interessa como, não interessa o contexto, não interessa a razoabilidade da ideia naquele contexto. Isso é uma expressão de primitivismo. Eu estava vendo um dos vídeos que vai estar na show notes, seus, uma entrevista ótima, que eu reconho demais, que é o que pensam os conservadores. Foi entrevistado por algum paulista, não esqueci o nome dele. Mas, enfim, muito bom o conteúdo. E uma das coisas que tu comentaste é que a ideologia... Tipo, aquelas pessoas que têm respostas prontas, ideológicas, para qualquer problema, elas são parte do problema político, digamos assim. Ou, enfim, que isso é uma... Que tem que sempre ter receio ou dúvidas sobre qualquer pessoa que vem com uma resposta pronta e daí tu inclui naquela tua resposta, tu fala sobre a esquerda e tu fala sobre os liberais também. Sobre que os liberais sempre vão lá e dizem, tem que diminuir o Estado. E é verdade, a gente fala aqui toda santa semana no nosso episódio. Só que, ao mesmo tempo, o Estado se agigantou muito nos últimos 100 anos. Eu volto a frisar esse ponto porque a socialdemocracia, enfim, da maneira como a gente conhece e o nível de intervencionismo estatal, se tornou muito significativo na vida humana. Inclusive, a quantidade de impostos que a gente passa quase metade do ano trabalhando para o governo. Por que que não é uma resposta pronta, correta, dizer que isso é demais? E, segundo, por que que isso não é uma posição, que nem tu comentaste antes, conservadora, de vamos voltar ao que deu certo para a humanidade de 100 anos atrás, que era o histórico do Estado não entrar nos últimos vários séculos tanto na nossa vida? Olha, há duas respostas possíveis. A primeira é que eu, quando falei sobre isso, eu estava a falar em abstrato. Ou seja, eu admito que, olhando para uma realidade em concreto, e eu, como eu tive a oportunidade de dizer online, na troca de e-mails, eu não conheço a realidade brasileira. para poder estar a dar receitas ou sugestões, mas se uma análise da realidade brasileira, política e económica, chegar à conclusão, como eu desconfio que chega, de que há um problema de patrimonialismo e de estatismo no Brasil, é evidente que isso convida a uma solução que nós podemos designar por liberal, no sentido liberal negativo, no sentido de uma defesa de uma maior dimensão da liberdade negativa. Ou seja, no sentido de que cabe essencialmente às empresas puderem tocar os seus negócios, não pagar tantos impostos, terem possibilidade de fazer os seus investimentos, etc, etc, etc. Isso é uma resposta possível. O que eu estava a dizer quando eu falei dessa resposta é que, para dar qualquer resposta política, eu tenho que conhecer a realidade de um país. E eu posso também hipotizar uma situação em que aquilo que é mais vital num contexto pode não ser necessariamente a liberdade. E, por exemplo, pode ser a segurança. Ou pode ser a igualdade. Ou pode ser qualquer outro valor, dependendo da natureza da situação. E numa perspectiva conservadora, eu acho que o conservadorismo do futuro, se isto não é uma contradição, vai ser, vai ser liberal ou não vai ser. No sentido de que o liberalismo, e aqui estou a falar não do liberalismo económico, as pessoas têm uma obsessão com o liberalismo económico, mas esquecem-se com o liberalismo, no seu por ser uma posição política, no século XVI, XVII. O liberalismo do cur é já uma tradição, e foi uma tradição que triunfou no século XX contra as alternativas rivais. E, portanto, o liberalismo sendo uma tradição, uma tradição política, uma tradição moral, uma tradição económica, uma tradição social, etc., mostrou a sua relevância e, de certa forma, mostrou a sua importância no século XX sobre alternativas que produziram resultados catastróficos. E, nesse sentido, o que eu direi é que, apesar de não ser possível afirmar que para todos os problemas a resposta é sempre mais liberdade, eu acho que há uma espécie de presunção histórica favorável à liberdade. Muito bom. Perfeito. Excelente, captei. Excelente, muito bom. Ótima resposta. Vou ficar pensando por ela por dias agora. Vou utilizar ela para refletir, porque é uma ótima resposta mesmo, porque eu nunca tinha parado para pensar. O livro, acho que é o mais famoso, do Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, ele, como um inglês, ele dá a percepção dele sobre o que estava acontecendo lá na França. Medida as nossas proporções de cidadãos do século XXI, tu tem as tuas percepções do Brasil? Existe como... Pode ter as reflexões sobre o Coutinho, sobre o bolsonarismo? Consegue ter umas boas ideias olhando a ilha de fora? Olha, no início. Não é falar só que se não quiser falar do Brasil, pode ser sobre o Coutinho. Se não quiser falar do Brasil, também não. Não, mas as minhas impressões muito gerais e afastadas do Brasil. E o Burke fez isso, não é? O Burke, ele teve essa análise boa porque ele estava vendo a ilha de fora, assim, não é? Sim, e de certa forma o Burke não estava muito preocupado com a Revolução em França, na realidade. Ao contrário do que as pessoas pensam, não era a Revolução em França que preocupava Burke. O que preocupava Burke era que o exemplo francês pudesse contaminar o Reino Unido e que a Revolução, o espírito revolucionário pudesse chegar ao Reino Unido. Sim. Enfim, ninguém lê o livro de Burke como um livro de história para compreender a Revolução Francesa, porque ele não tinha a informação necessária para poder escrever uma história da Revolução Francesa. Portanto, ele está preocupado com isso, ele tenta mostrar aos simpatizantes ingleses que a Revolução Francesa não tinha nada que ver com a Revolução Gloriosa de Inglaterra de 1688, pelo contrário, era o contrário dessa Revolução, e tentava também, a parte que eu acho que é mais interessante das reflexões, tentava mostrar que aquilo que se estava a passar em França era um fenómeno moderno, era um fenómeno em que a tirania filosófica, em que a busca da perfeição estava a ser perseguida, e precisamente porque era uma busca de perfeição, todos os meios iam ser usados, incluindo os mais violentos e mais criminosos. Portanto, eu acho que é isso que preocupa Burke. Agora, no caso do Brasil, eu acho que o fenómeno Bolsonaro, a imagem do que se passa, o fenómeno Bolsonaro não é um fenómeno isolado. Eu sei que… Exato. Eu sei que para o Brasil o mais importante é o Bolsonaro, mas de facto, num esquema geral, o Bolsonaro não é assim tão importante. O Bolsonaro é importante como sintoma de uma regressão do conservadorismo para uma posição essencialmente reacional. mas isto não é novo. Isto… Isto… A história do conservadorismo é a história de uma tensão que sempre existiu entre um conservadorismo que fez as pazes com a modernidade e um conservadorismo que não consegue fazer as pazes com a modernidade. E tem sempre uma atitude… O Mark Lila chama-lhe a shipwrecked mind, ou seja, é uma mente de náufrago, é uma mente naufragada. E, no fundo, é aquela parte do pensamento conservador que acha que a única forma de salvar o mundo, porque acha que o mundo está irremediavelmente perdido, é voltar para trás para um passado onde, sei lá, havia valores familiares, havia ordem nas ruas, segurança, respeito, um passado que nunca existiu, aliás. Isso é uma construção mental, da mentalidade reacionária. E, portanto, eu diria que o Brasil tem, neste momento, em exibição uma das facetas possíveis em que o conservadorismo se pode revelar. Isto acontece com todas as ideologias. Sim. Porque ninguém é inocente, ou seja, mesmo o socialismo, existe um socialismo que degenerou no comunismo ortodoxo e depois existe um socialismo mais moderado, democrático, que existe, existiu nos países nórdicos, a tradição social-democrática é uma das tradições que construiu a União Europeia, portanto, não é propriamente o comunismo, e, portanto, no caso do conservadorismo isso acontece também, ou seja, nem todo o conservadorismo é Burke, é Churchill, é Roger Scruton, o conservadorismo também tem uma face negra, tem uma face lunar, tem uma face reacionária, ou fascista, ou para-fascista. Sim. E aquilo que eu vejo no Brasil, infelizmente, é a metástase do conservadorismo. Interessante isso, mas voltando a uma resposta anterior sua, comentou que o conservador, ele está sempre, ele vai sempre perder para a transformação social, não é natural que uma parcela desses conservadores não aceite essa derrota e queira justamente ter uma atuação política e queira fazer o que eles fazem, como se, sei lá, conservador que se declara bolsonarista, tipo, não faz sentido que uma parcela da população vai sempre querer justamente reagir? Claro, sabe que não é fácil um autor, que foi muito importante na minha formação, que é o Michael Ocachot, com quem eu aprendi muito, era ele que falava da experiência da individualidade. Ele achava que isso era um facto histórico, que surge, não surgiu agora, surgiu a passagem do mundo medieval para o mundo moderno, em que desaparecem os laços tradicionais, laços religiosos, feodovassálicos, e os indivíduos, pela primeira vez, vêem-se como senhores do seu destino. Mas, ao mesmo tempo, não foi apenas o indivíduo que nasceu, também nasceu aquele que viu essa libertação como um fardo, viu essa libertação como uma inadequação, alguém que a partir daí suspirou pelas certezas de uma vida mais previsível, de uma vida mais comunitária. Nasceu aquilo que o Ocachot chama o indivíduo manqué, indivíduo que não é capaz de se acomodar à experiência da individualidade, e não só não é capaz, como se torna no anti-indivíduo, e procura, essencialmente, identidades coletivas para recriar o mundo que ele perdeu. De certa forma, é uma chave de interpretação histórica interessante nós vermos que a história moderna, e é a política moderna, é esta tensão constante entre aqueles que foram capazes de enfrentar a experiência da individualidade, e que depois procuraram traduzir isso numa linguagem política, democracia representativa e por aí fora, e aqueles que, porque não foram capazes, e aqui não tem a ver com pobreza ou riqueza, tem a ver com uma predisposição, com uma questão de preparação de caráter, etc., não foram capazes e, portanto, procuraram recriar no mundo moderno essa experiência de pertença coletiva. Esse, o indivíduo e o anti-indivíduo, fazem parte da paisagem, e é preciso, em primeiro lugar, entender isso, para entender estes fenómenos que nos parecem simplesmente, e aqui estou a falar dos novos fenómenos tribais, à esquerda ou à direita, não interessa aqui se é, são aqueles que defendem a nação como a identidade mais importante, ou aqueles que defendem a raça ou outra qualquer entidade também importante, mas antes de dizer que são ignorantes ou extremistas ou isto ou aquilo, preciso entender que o indivíduo e o anti-indivíduo, eles fazem parte, são um produto da modernidade, e provavelmente vão fazer sempre parte, e umas vezes a experiência da individualidade é promovida, mas outras vezes vemos estes espetáculos de regressão, e o Brasil é um caso, um espetáculo de regressão. Se você ouve o Tapa há muito tempo, ou alguns episódios, você sabe o quanto a nossa moeda está perdendo valor constantemente devido à inflação. A solução para isso é votar que muda ou comprar o Bitcoin e tirar um pouco dos recursos que vocês estão deixando na mão dos nossos queridos políticos e colocarem isso no sistema em Bitcoin. Uma das maneiras mais fáceis e rápidas de se investir em Bitcoin é utilizando a plataforma da BIPA, que é a nossa parceira então, para quem quer comprar Bitcoin, eu utilizo o serviço, eles têm desde saques em Lightning, que é basicamente gratuito, o saque da moeda que foi comprada lá, mas principalmente você pode colocar as compras recorrentes, pode comprar R$1 de Bitcoin todo dia, cada semana, o quanto quiser, enfim. É só entrar lá e fazer o seu cadastro, para você conhecer mais sobre a BIPA, você pode entrar via o nosso site, tapa-domainvisível.com.br barra BIPA, ou procurar eles também em qualquer rede social Instagram, eles têm um aplicativo na Apple Store e tem na do Android também. Fica a dica, compras recorrentes e facilidade de uso, tem a BIPA, que é a nossa parceira para compra de Bitcoin. O negócio é tão fácil, pessoal, se você baixar o app agora, você terá Bitcoins antes desse episódio acabar. Então, baixa o app agora, compre os Bitcoins e rapidinho já vai estar terminando esse episódio como um portador de Bitcoins. Isso aí, liberte-se. Isso é um fenômeno recente no Brasil, na tua interpretação? Isso foi, aconteceu agora? Que nem tu falou, isso é um sintoma, né? Falaste que o Bolsonaro é um sintoma de algo que já estava acontecendo. Portanto, isso são resquícios de algo mais profundo? Eu presumo que haverá uma dimensão histórica profunda que tem a ver com o facto, que tem a ver com uma tradição patrimonialista forte no Brasil. Nesse sentido, essa experiência de individualidade, eu, por exemplo, eu acho que ela não é muito forte em Portugal, por exemplo, ou seja, embora no caso de Portugal a história portuguesa é uma história muito particular, porque é uma história que foi, a história de Portugal é em grande medida a história do Estado português, ou seja, o Estado foi o elemento central da história nacional na independência, em primeiro lugar, na luta contra os seus inimigos, sejam espanhóis, sejam os árabes a sul, o Estado foi o elemento central, ao contrário do que se passou noutros países, a Holanda, por exemplo, ou a Inglaterra, o Estado foi o agente colonial central, dirigiu a empreitada comercial, e mesmo quando você chega ao século liberal por excelência, do século XIX, nós vemos os liberalismos portugueses e são sempre liberalismos em que se olha para o Estado como o agente central da transformação geral, ou seja, nunca é, nunca se pensa ao Estado como apenas e só uma espécie de regulador, ou uma espécie de elemento que procura essencialmente garantir que os direitos e os deveres estão a ser respeitados, não, é mais do que isso. E eu imagino que essa, que esta dinâmica tenha passado também para o Brasil e nesse sentido o Brasil é em grande medida tributário desta ideia central, voluntarista do Estado, e é uma questão cultural, ou seja, é uma questão essencialmente cultural. Acho eu, mas eu não tenho certeza absoluta que seja assim, mas... Sim, sim, é a tua leitura. Eu ia comentar, essa, a gente importou tanto, eu acredito que está certo mesmo, a gente importou tanto que o livro do Garchaghem lá do, porque os brasileiros amam o Estado, mas adores políticos, é uma coisa assim, mas esqueci o título correto, mas a minha dúvida, qual é a solução, porque eu entendo que tu tem uma visão meio pessimista, assim, sobre a política, sobre a possibilidade de transformação política. Então, tipo... Ele é conservador, né, o conservador ele é um pessimista. Não, tudo bem, justo, eu também sou pessimista com ações políticas, mas a minha dúvida é, ok, fala, está errado isso, está errado aquilo e a vida vai ser o que vai ser, só que a partir, tipo, tem um certo momento que cruza uma certa, que cruza uma linha do que seria aceitável. A partir de que momento que um conservador, ou um liberal conservador, tem que chegar e dizer, chega, dessa linha vocês, intervencionista, seja de que lado for, não vão cruzar. Porque me parece que eles têm cruzado essa linha várias vezes, especialmente agora, a gente está vendo em relação à pandemia. Não sei se concordam, enfim, mas... Eu acho que um conservador, sobretudo um conservador liberal, acho que é a pessoa mais interessada em reformas. Ao contrário da imagem caricatural, eu diria que uma pessoa que está interessada em que um país não tenha rupturas violentas e revolucionárias, eu diria que um conservador é a pessoa mais interessada em fazer as reformas necessárias e a tempo, para evitar coisas coisas como, por exemplo, grandes diferenças de riqueza, por exemplo, para evitar situações de ressentimento social, para evitar todo aquele tipo de situações que podem conduzir um país a uma situação de desespero. E, nesse sentido, um país que não reforma a tempo, não procura resolver problemas estruturais a tempo. É um país que está maduro para uma revolução. E, portanto, quando me pergunta quando é que se deve dizer chega, não há uma equação matemática para dizer quando é que se deve dizer chega. Eu acho que lideranças responsáveis devem perceber atempadamente que há reformas que é preciso fazer para que o barco continue a flutuar, continue a sua caminhada. Porque o que acontece normalmente, quando isso não acontece, é uma situação revolucionária. Aí estávamos a falar do Burke, uma das críticas que o Burke faz à monarquia francesa, porque as pessoas pensam que o Burke era só um defensor da monarquia francesa. Não. O Burke, antes da Revolução Francesa, fez várias críticas à monarquia absoluta francesa, que ao ser incapaz de se reformar, aquilo que estava a fazer era somente preparar o país para uma repulsão. E esta lição é uma lição, é uma lição intemporal. Até podemos dizer quase, em termos cínicos, que é importante que as elites cuidem do povo antes que o povo cuide das elites. Doutor, é essa, é verdade. É tu essa frase? Que a gente pode citar ela como tu. Não, não, nem faço ideia, mas se não é minha, agora é eu. Agora é. Muito boa, muito boa. Uma das teses lá dos dois Burks, né? Tinha o Burke que defendia certas coisas, mas existia o Burke que defendia outras coisas que, à primeira vista, eram contraditórias. Como, por exemplo, o Burke estava muito preocupado com a Revolução Francesa, mas ele via com bons olhos o que os revolucionários colonos americanos estavam fazendo. E daí eu estava dando uma lida sobre isso, assim, que há uma, há uma, há essa tensão entre esses dois Burks, mas, ao meu ver, assim, na minha visão, cá, de um brasileiro, dois séculos depois, três, quase, dois séculos e tantos depois, eu vejo que há lógica nisso. Há lógica de defender uns e defender uns e ser contrário aos outros. Eles defendiam coisas bastante distintas. Então, assim, não tem porquê falar dois Burks, ao meu ver. É o mesmo Burke defendendo, talvez, uma mesma essência de pessoas que estavam usando ferramentas parecidas, mas não iguais. Estavam lutando por causas distintas. Tu acha que é interessante essa distinção de dois Burks? Tu acha que tinham, eram dois Burks e ele estava defendendo duas coisas distintas? Não. Neste livro acabado de publicar, eu procuro mostrar que existe consistência entre um e outro. Mas, enfim, e explico com aquilo que eu acho que é uma concepção que o Burk tinha do que era a natureza humana, mas, resumindo o argumento de forma quase caricata, eu diria… Quem quer o argumento, lê o livro, não é, pessoal? Exatamente. Ou seja, quem quiser mais por melhores, acho que deve ler o livro. Mas eu diria que o que preocupou o Burk na Revolução Americana e na Revolução Francesa foi a mesma coisa. Foi o radicalismo em política. Porque os revolucionários americanos, eles não eram radicais, assim. Exatamente. Ou seja, na Revolução Americana, por mero acaso, o verdadeiro radical era Jorge III, o rei. E ele é que era o radical, ele é que era o elemento revolucionário. E porquê? Porque ele estava, basicamente, a desprezar toda a tradição, toda a prática que tinha sido seguida até então e procurava cobrar impostos nas colónias americanas. E a posição de Burk, Burk nunca diz que o rei não tem direito a cobrar impostos nas colónias. É muito importante. Ou seja, Burk não põe em causa o direito do rei. E, portanto, o Burk não aceita aquele argumento no taxation without representation. Porque o Burk também sabia que existiam outras regiões no Reino Unido que eram cobradas, eram cobrados impostos lá e, no entanto, essas regiões não tinham representação em Westminster. Portanto, o Burk, ele não concorda com os colónios com a ideia de no taxation without representation. O que ele acha é que o facto de termos um direito não significa que o devamos exercer. Sobretudo quando a situação e a realidade na América já era muito diferente daquilo que o rei e o partido Tory imaginavam. Ou seja, o Burk dizia que, basicamente, se os Estados Unidos da América têm matéria coletável, então que as suas autonomias, os seus governos regionais, que devem cobrar os seus impostos lá. E, basicamente, os impostos, tudo o resto estaria dependente dos atos de navegação entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. No fundo, o que o Burk está a dizer é, é isto que sempre funcionou. Sim. E, no entanto, o rei está, basicamente, a fazer uma exibição de força, a subjugar os americanos, etc. E é também isto que o Burk vai criticar na Revolução Francesa, ou seja, o Burk, ele não discute a Revolução Francesa, tendo em conta a beleza de ideais abstratos ou de direitos abstratos. Sim. De mesma forma, o que ele critica é o facto de se procurar impor a uma sociedade um ideal de perfeição que só pode conduzir à violência e ao terror, como acabou por acontecer. Ou seja, Burk está a escrever em 1789, as reflexões são publicadas em 1790, e, no entanto, ele já está a prever o cortejo de horror, já está a prever que os reis vão ser guilhotinados. Sim. E que aquilo, a loucura toda, só vai parar quando existir um ditador militar que diga acabou a Revolução Francesa, ponto final, ordem. Sim. Ditador esse que também acabou por existir, Napoleão, mas que ele já não destunhou porque o Burk acabou por morrer em 1797. E, portanto, eu diria que nos dois casos não há dois Burks, há um Burk, que é um estadista essencialmente da prudência e do anti-radicalismo, o que eu diria. Excelente. Voltando para o nosso mundo moderno, onde é que se faz essa distinção do que tem que ser mantido devido às tradições e ao princípio lá do Cherselton, não, Cherselton, eu não sei falar o nome dele, da cerca de Cherselton, eu não lembro o nome. Cherselton. Cherselton. Cerca de Cherselton. Se tu vê uma cerca, antes de tirar ela, se pergunta por que ela está lá. Então, onde é que é esse ponto onde tem uma tradição que existe há muito tempo, sei lá, pega a escravidão, teve por muito tempo, e a partir de um certo momento ela é vista como uma tradição errada e tal, porque ela é moralmente, sei lá, eticamente, e incorreta, errada e tal. Como é que a gente faz essa avaliação para alguma coisa hoje em dia que a gente enxerga na sociedade? Onde é que se diz? Isso é uma tradição histórica que, no princípio, a gente não vai mexer porque a gente não sabe o que pode acontecer? E a partir de que ponto que tem, não. Isso aqui é jogo. Isso aqui faz parte do que politicamente deve-se poder, enfim, mudar. Olha, eu acho que a resposta a essa pergunta depende daquilo que, do desenvolvimento moral e da sensibilidade moral de uma sociedade. Porque não, uma tradição, não é só pelo facto de ser uma tradição que deve ser mantida. E normalmente há esta confusão entre uma tradição e uma antiguidade. Portanto, nem tudo o que é uma antiguidade deve ser mantido. Ou seja, tudo deve obtecer, primeiro a um critério de utilidade, mas também a um critério de benignidade, daquilo que respeita a natureza humana, daquilo que respeita uma espécie de horror à desumanidade, à humilhação e, nesse sentido, eu diria que o caso da escravatura é um caso óbvio. Ou seja, eu até admito que a escravatura pudesse ser útil para os escravocratas. Agora, não era uma tradição benigna e isso chegava para pôr um ponto final nessa prática. E, portanto, eu acho que… e aí volto ao este livro recente sobre Burke, porque eu acho que o Burke, ele entendeu muito bem que existem duas dimensões que devem estar presentes na política. Há uma dimensão que é uma dimensão mais utilitarista, digamos, que tem em conta com aquilo que dá resultados, e nesse sentido há tradições que dão resultados, mas não basta apenas isso, há uma outra dimensão que tem a ver com a nossa natureza comum, que deve… que é uma espécie de limite à ação ética de qualquer político. E, portanto, uma vez violado esse limite, é-me indiferente se essa tradição é útil ou não é útil. E, nesse sentido, eu acho que é preciso ter… quando se fala das tradições é preciso dizer que uma tradição pode ou não ser um recurso para um agente político. Mas, atenção, um agente político pode não usar essa tradição, por considerar que ela é desadequada e até imoral. Ou seja, as tradições não são imposições, não é uma espécie de… Existe uma tradição, logo, o indivíduo é esmagado pela tradição, presta vassalagem. Pelo contrário, tradição é apenas uma ajuda, partindo do pressuposto de que é uma ajuda para a ação política, mas cabe ao indivíduo escolher ou repudiar essa mesma tradição. Isto, no fundo, é como… O Ocachot falava muito também sobre isto, ou seja, é como uma língua, falar uma língua, ou seja, as pessoas que falam português participam de uma tradição, no sentido de que elas conhecem as regras de gramática, de sintaxe, sabem o que é que significa cada palavra, em sentido de que isto é uma tradição que as pessoas usam para comunicar, mas isso não implica que a existência de uma língua determina às pessoas o que elas têm que dizer. Isso não acontece. São os indivíduos que escolhem o que têm a dizer utilizando os recursos de uma tradição. Portanto, uma tradição não é um elemento autoritário. É um elemento, entre vários, que nos ajudam a operar no mundo, eu diria. Mas tem várias tradições que foram transformadas em armas contra grupos específicos através da imposição estatal delas. Dá um exemplo. Casais homossexuais que por séculos não puderam casar e tinham vários conservadores gritando contra qualquer possibilidade dessa equiparação de direitos. Isso era uma tradição, sim, histórica, mas ele foi imposta pelo Estado. Como é que se resolve isso, então? Isso resolve-se, precisamente, não permitindo que o Estado determina como é que uma sociedade deve viver. Não é essa a função de um Estado. A função de um Estado é, basicamente, permitir que as pessoas possam perseguir os seus fins de vida, evitando, evidentemente, colisões dramáticas entre os diferentes indivíduos que podem levar a uma situação de conflito ou de violência. E, portanto, eu diria que sempre que se atribui ao Estado uma visão teleológica, o Estado quer caminhar para aquele fim, aquele fim pode ser a justiça social ou uma moral cristã ou whatever, sempre que se atribui ao Estado, aquilo que se está a fazer é a deturpar aquela que deve ser a função de um Estado moderno. E a função de um Estado moderno é garantir um conjunto de regras gerais, e gerais no sentido de que são regras que não procuram impor escolhas substantivas às pessoas, são regras gerais de conduta, deixando que sejam as pessoas a perseguir os fins de vida que entendam. É possível ter um Estado que não vá passar por cima dessas regras mínimas de convivência se a própria natureza do Estado, de poder tomar recursos sem ter que prestar necessariamente conta sobre o que ele está fazendo, permite que o Estado cresça naturalmente. Como é que tu impede o Estado de crescer naturalmente e mantenha, enfim, uma delimitação que nem essa que comentou? Bom, a única forma de impedir isso na política democrática é pela educação do eleitorado de que quanto mais poder o Estado detiver, menos poder os indivíduos detêm. Claro que podem existir situações em que é necessário que o Estado garanta condições mínimas de existência ou de dignidade. O que eu diria é que o Estado moderno partiu de uma concepção mínima de condições para uma concepção mais maximalista de condições, no sentido de que neste momento aquilo que se considera como o mínimo aceitável para uma existência digna, já ultrapassou em muito esta espécie de rede que deve existir, uma rede de segurança, abaixo da qual eu acho que numa sociedade civilizada ninguém deve poder cair. E portanto eu diria que a única forma de evitar que um Estado se transforme numa espécie de entidade coletiva que dirige a vida coletiva de toda a gente, a única forma é fortalecendo nos indivíduos precisamente as virtudes daquilo que nós estamos a falar, as virtudes da individualidade, as virtudes da autonomia. E nesse sentido isso não quer dizer que evidentemente essas virtudes vão triunfar no final. Ainda agora quando eu estava a falar sobre a existência do indivíduo e do anti-indivíduo, esta tensão, nada nos garante que o anti-indivíduo, aquilo que quer a proteção desde o berço até à sepultura, nada nos garante que o anti-indivíduo até nem seja numericamente superior àqueles que aceitam a individualidade. E provavelmente até nas democracias massas, muito provavelmente existe um maior número daqueles que querem que o Estado moderno recrie o tipo de relações de dependência que existiam, por exemplo, na Idade Média. Mas quanto a isto eu não tenho nada a dizer, exceto que a ideia romântica que as pessoas no fundo querem é a liberdade, eu nunca aceitei essa ideia. Acho que a maior parte não quer. Eu não sei se a maior parte quer ou não quer, o que eu estou a dizer é que não é um dado adquirido que as pessoas queiram necessariamente liberdade. Eu gostaria que assim fosse, porque acho que uma vida livre, uma vida em que as pessoas querem exercer essa individualidade parece-me um ideal moral superior. E portanto eu gostaria que as nossas sociedades políticas fossem sociedades de indivíduos livres. Mas nada me garante que as pessoas, em geral, prefiram, por exemplo, liberdade à segurança. Ainda está, eu acho que isso ainda está por provar. Tu falaste lá no início, em uma das tuas respostas, que eu não sei qual foi o termo específico, mas que não há nenhuma segurança para frente, tende a uma coisa ruim, provavelmente. Não há uma chance de vitória, não há uma chance de luta para o conservadorismo, mas não uma chance de vitória. Não uma certeza de vitória. Mas sim, ele tem que lutar. E agora, nessa última resposta, que a solução, ou para que o Estado não se meta em outras coisas, seriam indivíduos que queiram sua liberdade. Para que não tenham indivíduos que demandem por Estado se intrometendo na vida de todo mundo. Eu vejo que as duas respostas se casam bastante, assim, na próxima pergunta que eu vou te fazer, que é a seguinte, eu também, eu acredito que os indivíduos, que as pessoas queiram amar a sua liberdade, queiram querer, tem que ter um desejo por sua liberdade. Mas elas não têm. Eu acho que a única arma de alguém que defende uma sociedade minimamente civilizada é fazer com que os demais queiram amar a sua liberdade, queiram, desejam estar numa situação mais livre. Só assim, para que o Estado não se meta na nossa vida. Porém, o outro lado sabe que a arma deles é exatamente o contrário. É fazer com que as pessoas não conheçam a sua liberdade, não queiram a sua liberdade. E catástrofe, assim, catastrofista total, eu vejo que eles ganham bastante de léguas de distância da gente, porque as pessoas demandam, elas amam a dependência, elas amam, elas não querem estar livres. Como é que faz para a gente corrigir isso? É somente espaço como esses nossos aqui? Porque é o que a gente faz aqui, o nosso propósito inicial do nosso podcast é mostrar para as pessoas por que a liberdade importa, por que tu tem que ter uma vida mais livre. Não é a liberdade absoluta, 100%, mas tu sair de uma situação menos livre para uma mais livre, degrau para o degrau. Eu acho que essa é a solução. Tu acha que é a solução? Tu achas que tem uma outra solução que a gente possa? Ou talvez a solução não é essa? Eu diria que as duas condições básicas podem eventualmente mostrar às pessoas que uma vida livre pode ser preferível a uma vida de dependência. mesmo que uma vida livre não garanta, uma vida livre é ao mesmo tempo uma vida responsável e... É mais trabalhosa talvez, não é? Mais trabalhosa, mais etc. Mas que existem recompensas para esse tipo de vida implica educação e riqueza. em primeiro lugar existe uma educação para a individualidade, que de certa forma mostra que existe vantagens numa vida livre, com todos os obstáculos, etc., mas que isso é recompensador para a nossa natureza. E em segundo lugar acho que só um país que seja capaz de produzir riqueza é um país que potencia nas pessoas a vontade de serem crescentemente mais livres. Portanto, quando você não tem uma boa educação, e para além disso também não tem um país capaz de gerar riqueza, por variedíssimos motivos, eu diria que a causa liberal tem grandes problemas e será sempre um fenómeno de nicho. Como eu digo aqui em Portugal, eu tenho amigos liberais que não gostam de ouvir isto, mas eu digo que os liberais em Portugal, agora menos, porque agora em Portugal há um partido que chama-se Iniciativa Liberal, é um partido que apesar de tudo começa, tem alguma presença nas novas gerações e sobretudo nas gerações que estudaram fora, que viram outros mundos, que puderam comparar o que se passa em Portugal com aquilo que se passa em países mais ricos e também por isso mais livres, apesar de tudo esta nova geração, eu vejo, são os meus alunos, eu vejo que há uma grande diferença nesta nova geração. Portanto, eu diria que um país que seja capaz de ter uma educação para a individualidade é ao mesmo tempo que seja capaz de criar riqueza para que as pessoas possam querer mais, experimentar mais, arriscar mais, eu acho que isso são as duas condições fundamentais de uma sociedade mais livre. E, ah, eu muitas vezes digo aos meus amigos, digo, bom, isso tudo os liberais, eu conheço todos os liberais e eles enchem uma sala, porque todos nos conhecemos a todos e, sabe, é assim uma… é um universo muito restrito, mas agora eu acho que é um universo que começa a começar a expandir-se e ainda vai, quem sabe. É… Os liberais brasileiros, a piada interna nossa era que os liberais brasileiros cabiam numa Kombi e agora a gente já freta um avião, talvez e tal, mas talvez, eu não sei se Portugal está um pouco mais para trás, as relações… Alguns estão sendo expulsos da Kombi, os liberais iniciais lá, que entraram no governo Bolsonaro, querem tirar eles da Kombi porque eles não são liberais. É, enfim, mas uma das coisas que eu vi ao longo, especialmente depois que o governo Bolsonaro tomou posse e tal, dentro do próprio meio liberal e como um ciclo da parte da formação dos liberais dentro das suas câmaras, das suas bolhas, né, a gente… eu vejo muito, é um ciclo que eu passei, que é onde tu conhece as ideias liberais, tu começa a estudar mais, enfim, te aprofundar e, no meu caso, virei a chave, virei libertário, anarcapitalista, ali, Rothbard e fiquei com laser eyes contra o Estado, raiva do Estado. Depois passou a raiva e eu passei a ter… porque eu vi, não, eu posso ter raiva ou não ter raiva, o Estado continua aqui, continua me tributando e não adianta, não dá para viver a vida brabo. Mas eu vejo que é uma coisa meio natural, assim, não só de liberais, mas que nem os conservadores que a gente comentou antes, que, enfim, querem reagir aos intervencionistas e tal. Eu vejo que a tolerância com o pensar diferente, a tolerância com a pluralidade se esvai. Quanto mais a pessoa entra para a arena política, mais ele vai perdendo, muitas vezes, a capacidade de tolerar as opiniões contrárias. Até porque, na visão de um anarcapitalista, o Estado está te roubando e as pessoas que apoiam isso estão apoiando o roubo. Então, é… as pessoas, naturalmente, ficam bravas. Mas, qual é a importância da tolerância para o pensamento liberal e conservador com quem discorda da gente? Olha, uma das consequências das pessoas exercerem a sua individualidade é elas serem capazes de, ao mesmo tempo… porque, quando eu falo, eu falo muitas vezes de individualidade, para não usar a palavra individualismo, que não são a mesma coisa. Quando uma pessoa aprende a cultivar a sua individualidade, implica, ao mesmo tempo, ser capaz também de ordenar um pouco a sua alma, no sentido platónico até, no sentido de… E, quando somos capazes de fazer isso, uma das consequências é que somos também capazes de controlar melhor o lado reptiliano que nos define. Porque a ideia de que você tolera opiniões diferentes da sua exige uma grande disciplina, que a nossa reação natural não apenas é não aceitar a diferença, como querer destruir a diferença. E, portanto, quando nós somos capazes de cultivar essa individualidade, nós o que estamos a fazer é exercer sobre nós próprios uma disciplina que é profundamente antinatural. Eu diria que o que é comum é a atitude selvagem de não aceitar a diferença. Porque as pessoas, em geral, ainda estão no primeiro degrau, ou seja, somos um pouco diferentes do homem de Neandertal, mas não somos tão diferentes assim. E, portanto, eu diria que ser capaz de, pelo menos, controlar o lado reptiliano é uma conquista da civilização, já é uma grande conquista da civilização. Mas, em segundo lugar, para além disso, ou seja, para além do lado da disciplina, existe uma outra dimensão que tem a ver com a própria modernidade. Ou seja, a conclusão mais importante a que John Locke chegou é que, ao contrário daquilo que era afirmado, defendido, durante séculos, e que era a ideia de que só pode existir paz civil quando existir um único dogma e toda a gente subscrever um único dogma, esta era a ideia que dominava o mundo pré-moderno. Ou seja, a ideia de que, no fundo, nós só podemos ter paz quando a dissonância, quando os dissidentes forem exterminados. Aquilo que John Locke fez, de forma bastante revolucionária até, foi virar o jogo ao contrário. O que ele diz é, não, na verdade, isto está errado. Ou seja, a única hipótese de existir paz civil não é quando toda a gente subscrever o mesmo dogma, mas pelo contrário, quando as pessoas tiverem uma certa dimensão de indiferença àquilo que é dito na esfera pública. Isso foi uma das maiores conquistas da modernidade. Foi, no fundo, essa sacada de que a paz civil só se faz não pela subscrição a um dogma, mas pelo contrário, pelo facto de cada, das pessoas livremente professarem os dogmas que entendem, desde que não ponham em causa a paz civil. O que eu acho é que nos últimos anos nós temos assistido, à esquerda e à direita, mas é engraçado porque a esquerda e liberal está a transformar isso numa espécie de cartilha central. Nós estamos a assistir a uma regressão para a pré-modernidade, em que, no fundo, a dissonância ou a discórdia são vistos como um erro ou um pecado, vou usar a linguagem medieval, e, portanto, só pode existir paz, justiça social, quando toda a gente subscrever o mesmo dogma. Ou seja, é como se o John Locke nunca tivesse existido. Isto é uma regressão brutal. Sim. Ao explicar o livro sobre a Revolução da França, do Burke, você falasse que, na verdade, ele estava descrevendo algo que ele estava com medo que chegasse na Grã-Bretanha, e ele deu esse aviso. O aviso dele funcionou? Salvou o país dele? Eu acho que aquele livro dele reverbera atos dele até hoje, atos que dão mais resultado. O que eu acho que esfriou a paixão revolucionária em Inglaterra foi, na realidade, a Revolução Francesa El Meme. Ou seja, quando começaram a ver, quando se começou a ver a execução dos reis, quando se começou a ver o Robespierre e o terror, depois as guerras internacionais lançadas pela França, aí a sociedade inglesa entendeu que, na verdade, aqueles que eram contra a Revolução Francesa, como o Burke, afinal estavam certos. Sim. Portanto, eu acho que foi essencialmente a realidade que acabou por mostrar que a Revolução Francesa não era a Revolução Gloriosa que os ingleses tinham tido em 1688-89, em que basicamente mudaram o rei, porque entenderam, sobretudo numa interpretação mais liberal, mais big, entenderam que o rei era um elemento revolucionário. E, portanto, afastaram Jaime II e importaram Guilherme de Orange. E havia muitos ingleses que, quando se dava a Revolução Francesa, achavam que os franceses estavam a fazer exatamente o mesmo que os ingleses tinham feito em 1688-89. E o Burke diz, não, não é a mesma coisa. Isto é uma coisa diferente, uma coisa totalmente moderna. Como diz o Burke, isto é uma revolução filosófica. Não tem nada a ver com os nossos problemas constitucionais, que eram problemas práticos de governação. Sim. E, portanto, eu diria que a realidade acabou por dar razão a Burke. Não foram os seus textos, por si só, que convenceram os britânicos. Foi a realidade. Como normalmente acontece, não é? Acho que tem uma pergunta de patrão do Antônio Luiz Calmon Filho. Como é que você vê as críticas a quem se define como liberal conservador? Tipo, aquela crítica de não existe tal coisa, não é? Ou é um ou outro? Tem gente que fala isso. Eu acho que todas as críticas são legítimas. E eu acho que, desde que essas críticas tenham um mínimo de conhecimento teórico do que é o conservadorismo liberal. No sentido de que o conservadorismo liberal é uma espécie de, eu diria que é um refinamento do pensamento liberal. Ou seja, enquanto que o pensamento liberal é um pensamento que está essencialmente preocupado com, está essencialmente preocupado com o liberalismo clássico, está essencialmente preocupado com estabelecer limites ao poder político. e, portanto, está essencialmente preocupado em estabelecer essas fronteiras, salvaguardando um conjunto de direitos que, em certos autores, são direitos inalienáveis, naturais, etc, etc. O que o conservadorismo acrescenta, o conservadorismo liberal, claro, acrescenta, é provavelmente uma maior sensibilidade histórica e tradicional, lembrando, e lembrando aos liberais, que muito daquilo que eles defendem na realidade só é compreensível no contexto de uma determinada tradição. Um exemplo, os liberais falam muito dos direitos naturais, falam muito da dignidade da pessoa humana, etc, mas é preciso lembrar que esses conceitos não foram forjados no século XVII pelo pensador A, B ou C. Há uma história, que aliás começa na religião, onde a lei natural, onde a dignidade da pessoa humana, a universalidade da dignidade da pessoa humana, foram trabalhadas e teorizadas e, portanto, no fundo é como se o conservador liberal fosse aquele que lembrasse universal liberal, que até eu tenho na história. Excelente. Durante esse episódio nós citamos vários livros, né? Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, o próprio livro do Coutinho, Edmund Burke, A Virtude da Consistência. Estarão todos os nossos show notes, inclusive os demais livros do Coutinho, mas tens algum outro livro para indicar além desses? Só ressaltando que esse livro novo do Coutinho é o Edmund Burke, A Virtude da Consistência, e o link vai estar nas show notes para quem quiser comprar. Olha, obrigado. Eu, eu, olha, um livro recente que acaba de sair é este. É o livro do Andrew Sullivan, Out on a Limb. São os textos dele de 1980 a 2021. E muito do que eu estou aqui a falar sobre o conservadismo liberal e o papel do conservadismo liberal, etc., o Andrew Sullivan é provavelmente um dos grandes autores conservadores liberais nos Estados Unidos, e ele já nos tinha dado um livro muito, muito importante que se chama The Conservative Soul, e neste livro ele fala uma série de temas, entre eles o facto de ele de ter sido o primeiro conservador nos Estados Unidos a defender o casamento gay, por entender que não havia nenhuma razão civilizacional para afastar do casamento as pessoas do mesmo sexo. Isto é apenas para mostrar que quando nós estamos a falar do conservadorismo, nós estamos a falar de várias sensibilidades conservadoras, estamos a falar também do facto de existirem conservadores que fizeram as pazes com a modernidade, e conservadores que continuam em guerra com a modernidade. E o Andrew Sullivan é um grande jornalista, e para além de ser um grande também especialista em Oakashot, ele foi dos primeiros a fazer uma tese de doutoramento sobre Oakashot, não se é mesmo na tese, não terá sido o primeiro na Universidade de Harvard, mas depois acabou por enverdar pelo jornalismo e tornou-se, de facto, naquilo que é provavelmente um dos maiores public intellectuals do conservadorismo liberal, e finalmente, aqui está o volume com os seus textos, os seus melhores textos de 1989 a 2021. Maravilha. Estarão todas essas dicas nas show notes. Coutinho, muito obrigado por esse papo, foi agradecedor, aprendi bastante, eu aprendi bastante, e tem algumas palavras finais? Olha, a primeira palavra final é que você é parecidíssimo com o Paul D'Amati. É verdade. Paul D'Amati, o do Billions? O Billions. O teu rosto está muito iluminado pelo sol, está... Putz, é, eu peguei um raio de sol agora aqui, meu Deus do céu. É verdade, é verdade. Mas é parecido mesmo. Eu não sei, eu... Falando em inglês... Eu tomo mais como um elogio, tá? Não, não, é um elogio, é o maior ator da sua geração, do longe, é talvez o maior ator da sua geração, ele e o Philip Tim Rothman, que já morreu, mas o Paul D'Amati é um grande ator, sem dúvida. É, ele é muito bom no Billions. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado novamente, foi ótima a entrevista e até a próxima. Obrigadíssimo, eu quero agradecer. Até a próxima, Goutinho. Até mais. Até mais. Você quer empreender no Brasil? Um dos países mais complexos para você fazer investimentos. Então, a partir do momento que você já fez a abertura da empresa, ou está pensando no negócio e quer saber como navegar esse mar de regulações, tem a nossa parceira, a Cunha Cunha e Montovani Advogados Associados, que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio. Deixe a burocracia com eles, deixe a burocracia com eles, deixe para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio, vá gerar valor. Como é que você fica sabendo, Júlio? Entre lá no nosso site, tapa.com.br, barra CMA, de Cunha Montovani Advogados. Exatamente. Então, fica a dica com o Eman Montovani, nosso parceiro do tapa. Eman Montovani, nosso parceiro do tapa. Eman Montovani, nosso parceiro do tapa. Obrigado.